98 cargamentos de navios já foram feitos, já foram feitos 98 cargamentos. E nós como país, o que é que nós ganhamos com o nosso gás? Nós não ganhamos nada. Então, tudo isto aqui é trazido num contexto em que se calhar quer responder a questão. A minha questão é, temos neste momento um outro maior partido de oposição, que tem um presidente. Olhamos primeiro para o partido MDM na província de Sofala, ou melhor, na cidade da Beira, que o presidente do partido MDM não é o mesmo que candidatou-se a presidente do município da Beira. Não sei se estou a erro. Não é o mesmo presidente do partido que presida o município da Beira. Olhando para essa questão da Renan, a figura do Suf Momade é presidenciável mesmo? É uma figura mesmo que eles podem propor? Sabem, as pessoas fazem o homem, ninguém nasce presidente aqui. Exato. Ninguém nasceu presidente. Porque ele é muito criticado. Nas nossas sociedades. E ninguém nasceu rico. Eu não conheço ninguém da Frelimo. Desses que fazem parte da dinastia da Frelimo, que vêm das famílias ricas. Mentira. Nem Samora Machel, nem João Cristo Sano, nem Armando Gebusa, nem tantos outros. Todos vêm das famílias pobres. Mas o tempo enriqueceu os homens. Não é? A questão da governação é uma questão bastante séria. Ninguém...